Música Para tirar as olheiras escuras, pode ser e correrá tratamentos caseiros simples, vírgula, como pepino, vírgula, camomila, vírgula, batata ou gelo, vírgula, mas também mexistem cremes anti-olheiras e os tratamentos estéticos como o laser ou o peeling e com ácidos, vírgula, por exemplo. Música Os tratamentos caseiros apresentam melhores resultados para as olheiras que surgem de vez em quando, vírgula, porque se dormiu mal, vírgula, se passou a noite chorando ou se está muito cansado, vírgula, por exemplo. Já para as olheiras mitoscuras e profundas, vírgula, geralmente é preciso e correrá tratamentos especializados, vírgula, realizados por médicos ou fisioterapeutas especialistas. Música OPC Cidilho OTSDETRATAMNTOCASIROCOMOTIRAROLHEIRASCOMPEPINO Algumas ótimas opções de tratamentos caseiros para a olheira são Música A pele e C A R O M A C O M P R E S S A F R I A D S H A A A C A G U D S A M O M I L A P O R 5 minutos antes de dormir e ao acordar, vírgula, porque a camomila acalma a pele e a temperatura fria diminuiu o tamanho dos vasos sanguíneos, vírgula, clareando a área dos olhos, ponto e vírgula, colocar o delas debater até a F R I A O R O D L A A S D E P E P E P I N O E D E I X A R A T U A R D U A R A N T E A P R O X I M A D A M N T E 15 minutos, vírgula, a temperatura faz uma vazó com os triques, é um vírgula, deixando a região menos inchada e tanto o pepino como a batata clara e a mapele é naturalmente, ponto e vírgula, colocar um pedaço de papel alumínio gelador sobre a olheira, vírgula, de U R A N T E C A R C A D A 15 minutos. Esta técnica funciona da mesma forma que a batata, vírgula, contraindo os vasos e reduzindo o aspecto da olheira, ponto e vírgula, passar uma pedra D E G L O D U R A N T E A 10 S E G U N D O S E R E P E T I R A T E Acento Aguro, 3 vezes, vírgula, após acordar, vírgula, pois o frio faz com que os vasinhos da pele contraiam, vírgula, diminuindo a profundidade da olheira e clareando-a naturalmente, Além disso, vírgula, alimentar-se, é bem, vírgula, beber bastante água, vírgula, descansar o suficiente, vírgula, deixar de fumar, vírgula, evitar o estresse e as noites mal dormidas, então, bem, algumas formas de evitar aparecimento ou agravamento das olheiras. Veja ainda outras opções caseira para olheiras em dois pontos Remédio caseiro para olheiras, ponto, tratamentos estéticos especializados, D O S C O M O T I R A R O L H E I R A C O M P A E L I N G Alguns dos tratamentos estéticos mais realizados em clínicas para remover olheiras, incluem dois pontos Cremes para olheiras, dois pontos D A V A M S E R P R E S C R I T O S T E L O D E R M A T O L O G E I S T A E A J O D A M Adminuir os vasos sanguíneos, vírgula, descongestionar a área e clareá-la O creme escolhido deve ser aplicado à noite nas olheiras, vírgula, com movimentos circulares nozente do anti-horário, vírgula, de fora para o canto ou interno dos olhos, vírgula, até que seja completamente absorvido P A E L E N G C O M A A C E A C E A C E A G O D O Retinoicoglicólico 2. Potente tratamento estético, vírgula, que alcança ótimos resultados, vírgula, sendo especialmente indicador para casos de olheira genética, vírgula, muito escuras e bem marcadas, ponto e vírgula 2. Excelente tratamento que deve ser realizado pelo dermatologista ou fisioterapeuta especializado, que é conseguir eliminar boa parte da olheira e, em alguns casos, até mesmo eliminá-la. 3. Seja qual for a terapêutica escolhida, é preciso ter consciência de que as olheiras forem de origem genética, elas provavelmente nunca serão totalmente eliminadas, mas podem ser atenuadas como os tratamentos acima-cetados. 4. C-O-M-O-T-I-R-A-R-O-L-H-E-I-R-A-S-C-O-M-M-A-Q-U-I-A-G-E-M para tirar olheiras com maquiagem é necessário aplicar um bom corretivo para olheir raiz vírgula num tom mais claro que o da sua pele é o colorido. 5. Alguns bons corretivos para olheiras são 2. Pincel corretor de olheiras verde vírgula da Avene ponto e vírgula corretor anti-olheiras da EI-E-Cari ponto e vírgula corretor líquido da Marica e 6. Para usar o corretivo para olheiras corretamente vírgula comum pincel aplique uma pequena a quantidade do produto como mostra a imagem e depois esbata o pincel na pele vírgula de forma que ele preencha a região. 7. Para tirar as olheiras escuras vírgula o Z corretivo amarelo vírgula para tirar olheiras avermelhadas vírgula o Z corretivo ao verde é para tirar olheiras amarelas vírgula o Z corretor lilhais. 8. C-O-M-O-T-I-R-A-R-O-L-H-E-I-R-A-S-C-A-O-S-A-D-A-S-P-O-R-C-H-O-R-O 9. Para tirar as olheiras causadas por choro vírgula pode ser realizar uma boa drena gemel enfática fácil vírgula pois rapidamente ela diminui o inchaço dos olhos e clareia as olheiras. 9. Para tirar as olheiras causadas por choro vírgula pode ser realizar uma boa drena gemel enfática fácil vírgula pois rapidamente ela diminui o inchaço dos olhos e clareia as olheiras. 10. Veja como fazer a drena gemel este vídeo 2 pontos criado por 2 pontos equipe editorial do Tua Saúde. 10. Veja como fazer a drena gemel este vídeo 2 pontos equipe editorial do Tua Saúde. 10. Veja como fazer a drena gemel este vídeo 2 pontos equipe editorial do Tua Saúde. 10. Veja como fazer a drena gemel este vídeo 2 pontos equipe editorial do Tua Saúde. 11. Veja como fazer a drena gemel este vídeo 2 pontos equipe editorial do Tua Saúde. 11. Veja como fazer a drena gemel este vídeo 2 pontos equipe editorial do Tua Saúde. 11. Veja como fazer a drena gemel este vídeo 2 pontos equipe editorial do Tua Saúde. 11. Veja como fazer a drena gemel este vídeo 2 pontos equipe editorial do Tua Saúde. 11. Veja como fazer a drena gemel este vídeo 2 pontos equipe editorial do Tua Saúde. E aí